Urgente! Treinador elogia a atuação do goleiro Michael em sua estreia. Continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. Movidos numa espécie de ataque contra a defesa, o Santa Cruz teve um jogo difícil, fora de casa, contra o vice-líder do Pernambucano, o Retro. Em desvantagem numérica na maior parte do tempo, o treinador Raniele Ribeiro exaltou o espírito guerreiro da equipe. Em especial, ao estreante na meta coral o goleiro Michael, há mais de um mês no clube, o arqueiro recebeu sua primeira chance no gol. Apesar das vaias da torcida no início de jogo, saiu de campo aplaudido como destaque da partida. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Em sua entrevista coletiva após o jogo, Raniele Ribeiro falou sobre a atuação do goleiro, já era esperado quem convive no dia-a-dia, a substituição do Michael pelo Gease. Eu fui coerente em tudo que eu pude ser com o Gease, assim, como eu fui com o próprio Inácio, também lá atrás. O Michel estava pedindo passagem e precisávamos desse reforço ali a nível de confiança, a nível de postura, é um cara que orienta, que tem uma liderança interessante. Então, por isso a escolha é do mesmo e o mesmo correspondeu de forma muito positiva, não precisa nem falar e sim dar a continuidade. Em 14 partidas nesta temporada, o Santa Cruz vem convivendo com uma incerteza na meta, o goleiro é o terceiro nome a assumir as traves. Tivemos que segurar um pouco o jogo, porque o nosso adversário é forte também, tem que ter um respeito grande por eles, estão em segundo na competição. Então, foi um jogo muito difícil, estou muito feliz não só com a minha atuação, mas acho que com a atuação da equipe. Acho que mostramos uma nova cara, uma nova raça e queremos dar continuidade disso mostrando para o nosso torcedor que estamos em crescimento, queremos melhorar, queremos buscar cada vez mais coisas grandes que onde o Santa merece estar, destacou o Arqueiro. Ainda no gramado, Michael fez questão de agradecer pela oportunidade e elogiou o trabalho dos preparadores de goleiros do Santa Cruz, estava esperando muito por esse momento, por essa oportunidade, tenho trabalhado muito. Enfim, tenho que agradecer muito os nossos dois treinadores de goleiro, que eu cheguei de Portugal muito sem ritmo e conseguiram me colocar de volta no meu ritmo, no meu peso, em tudo, completou. E aí, torcedor da Cobra Coral, você concorda com o treinador? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista os outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.